E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS A10C2 Tunterkiller. Vamos fazer mais um vídeo de canhão, só que dessa vez, pessoal, na verdade vou fazer quase igual ao vídeo anterior, né? Nós vamos sair da rampa, vamos configurar o armamento e depois vamos seguir até o waypoint, onde está o nosso alvo. A diferença é que nós vamos usar o JTAC. O JTAC é um infante e ele vai travar o alvo para nós, se bem que podemos dizer assim, ele vai dizer onde o alvo está para nós através de coordenadas. Então, para quem não se lembra, e eu também não lembrava, peraí, tanto é que eu tive de olhar esse manualzinho aqui de novo, pessoal, não lembrava nada. Nós vamos ter de entrar no CDU para digitar as coordenadas, naquele processo simples, né? Mas eu mesmo não lembrava, eu tive de revisar isso aqui para refazer o vídeo aqui. Por isso, eu vou carregar a missão aqui, nós vamos sair da rampa e depois nós vamos usar o canhão. Vai ser uma coisa simples, mas o objetivo de sair da rampa é para praticar. Bora lá! Você não, amigão. Missão. É, 16, 17 e 17. Por isso, acompanha aí, vai ser rápido. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Só eu fazer um pré-cheque aqui, para eu ganhar tempo na rampa, a frequência aqui da base é 11, 8, 11, 8, 3. Vou deixar ligado. O JTAC, já vou deixar ele configurado aqui para eu ganhar tempo. 3100, TR. Isso aqui também já vou deixar pré-configurado. Aqui as luzes de navegação. Beleza. Agora aquele esqueminha. Partida rapidinha aqui, pessoal. Bateria. Inversor. Inversor. E, mouse. Vou fazer um teste rapidinho aqui. Só para falar que não fiz, mas tem que fazer. Oxigênio. Essa chave aqui já está ligada. Vai, mouse. Vai que você consegue. Beleza. As bombas de combustível aqui no Tenterquilha também já estão ligadas. APO Start. A APO vai subir até 100%. A APO vai subir até 100%. Rádio. ATC. Crash. AFB. Start. Up. Field 3. One. Requestro. Beleza. Out. Mais horn. Motor esquerdo. Já fecha o canopê. Já fecha o canopê. Olha a mão aí, maceiro. Liga os painéis. Vamos ligar o alinhamento para andar mais rápido. Já vamos alinhar isso aqui para ganhar tempo. O motor vai subir até 60%. Não vamos usar, mas vamos ligar isso aqui também. Ganhar tempo. Vamos ligar o alinhamento. Opa, Master Arma. Master Caut. Desculpa aí. Vamos ligar o alinhamento do Rode. Para ele ganhar tempo também. É só ficar e esperar ele carregar aqui. Ganhar um tempinho aqui. Vai, carrega. Nesse painel aqui também nós vamos configurar as coordenadas do JTAC. O vídeo não é sobre o JTAC. É sobre o canhão, mas é possível carregar esse aqui. INS. Alinhamento 2. E o FAST. Asterisco. Beleza. Só tirar esse aqui, que não era para estar aqui. Deixa a página no CDO. Vamos ligar o alinhamento. Testar os controles. O que é que foi, Fih? O que é que foi, Fih? Controle-se. Está lento, amigão. Ficou escredo. O motor já está funcionando, Fih. Os leme. O motor 1 funcionando. Motor 1 funcionando. Motor 2 alcança na... Vamos sair daqui. Esque. Desce a setinha. Esque. Vamos deixar ele ali por enquanto. Vamos voltar aqui para os motores. Os dois motores já estão 60%. Apeu hoje é de liga. Start. Apeu de liga. Trava o assento. O alinhamento aqui, que é aquele alinhamento rapidinho, já terminou. Navy. Aqui você coloca em Fly Prano. Aqui você sobe a chave. Liga aqui. Tad. Só colocar no preto aqui, que é o que eu gosto. Beleza. Deixa eu ver. Deve ter mais uma luz aqui. Whisky. E navegação, que é o CEGI. Aqui de baixo, aqui. É dessa segunda chave aqui. Ligado. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Roda. Beleza. Só pedir para o Mancebo ali. Aí, só estou com o canhão e o pod ali. Alô? Deixa eu ver aqui. O canhão, tecnicamente, está liberado, mas os outros sistemas não estão. Então, eu não vou ter que carregar eles. No mesmo esqueminha do vídeo anterior, pessoal. Vamos carregar o armamento ali, para ele reconhecer ali. Se bem que o canhão não precisa, mas eu acho que o AEM aqui e o pod precisa. Vamos aqui em MSG, aperta até que apareça o menu ali. Pode apertar e segurar. Beleza. Agora aperta até ele ficar selecionado o load aqui. Beleza. Agora aperta de novo o MSG. Apertou uma vez. Apertou duas vezes. Está vendo o asterisco aqui do lado esquerdo? Eu vou apertar o load all e ele vai sumir. Beleza. Quando ele voltar, o sistema já carregou. Copiou? Deixa eu ver as coordenadas do JTAC aqui, para facilitar a minha vida. Só ele vai aparecer aqui, porque já carregou. Alô? Isso tudo para dar um tirinho ali, hein? É, DMS. Aqui, olha. Os dois sistemas estão todos ok agora. Agora sim, pode chegar lá e meter a mutamba no cara. Isso aqui você volta para CDU. Beleza. É, já pedi autorização, né? Não, pediu para taxiar. Requere Taxi Onway. Bora lá. A cabeça aí, macer. Bora lá, vamos dar um tiro, hein? Enquanto nós estiver subindo, nós vamos configurar o... Nós vamos falar com o JTAC e vamos colocar as coordenadas. Até eu já tinha esquecido daquele ali. É lógico que esquece, né, filho? Faz séculos que eu não piloto o A10. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo agora em... Se eu não me engano, vai ser o mês de agosto. É, vai ser agosto. Júlio tem os vídeos de Revo. É, o mês de agosto vai ser esses vídeos aqui. O mês de agosto são os vídeos do A10. Todo mês de agosto serão vídeos do A10C2, tanto é que, lá. Estamos no mapa de nevada. Aqui você tem permissão... Tem de pedir permissão para entrar na pista, viu, pessoal? Não é igual aquele mapa lá do... No Golfo Péssico, não. Lá a coisa parece que anda bagunçada, filho. É, agora sim. Posso ir? Olha o sol na cena ali. Obrigado. Beleza. O objetivo do JTAC é porque ele vai criar umas coordenadas para eu jogar o sensor lá para cima dele. No vídeo anterior, eu estava usando o Waypoint. Agora vamos usar o sensor. Opa, a linha F. Beleza. O Zaypoint. É, cadê o freio? Mudar para o Waypoint... O Waypoint que é esse? O Waypoint 2. Bora lá. Let's fly. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Let's fly. Vamos voar. Vamos dar uns tirinhos ali. Vamos usar o JTAC para localizar o alvo e usar o canhão. Tem um ventinho aqui e a coisa não está fácil, não, filho. Tem que ser muito suave. Bora lá. Bora lá. Let's fly. Let's fly. Vamos voar. Então, o que nós vamos fazer? Espera aí. Nós vamos voar até ali na frente. Vamos entrar em contato com o JTAC. Ele vai dar as coordenadas. Nós vamos lançar o sensor para um determinado ponto ali do mapa, porque eu não vou usar o Zaypoint. E aí, nós vamos usar o canhão. Só mostrar o alvo rapidinho lá. Esse caboclo aqui, é ele que nós vamos triturar ele. Eu tinha colocado um T90, só que para usar o canhão, o JTAC não autorizou, filho. Ele queria que eu usasse uma bomba. Mas fazer o quê, né? Eu vou fazer outro vídeo, como se fosse um waypoint sem sinalização. Aí eu vou usar o canhão. Porque eu quero pegar um T90. Só que o JTAC não autorizou, filho. Só ligar os sensores aqui. É, o rádio já está configurado. FM. Beleza. Vamos ver o que ele vai responder. Demora. Sabe como é que esses caras é, né? Beleza. Tipo 2. Espera aí, pessoal. FM. Só dá uma pausinha aqui. Eu não gosto, mas vamos dar uma pausinha. As coordenadas é NA805, 7, 3, 8. Não marca. É exato. Vamos ter de digitar as coordenadas. O JTAC e A10 são irmãos, você sabe, né? Então, eles são brother. Então, isso é uma das coisas que você vai mais usar. A10, 8, 0, 5, 7, 3, 8. Marked by Willie Pete, 0, west, 450 metros. Troops in contact. Egress, south. Obrigado. Obrigado. Voltei de usar o canhão. Inforap inbound. Ok. Continuar. Vamos digitar as coordenadas ali. É só desligar o piloto aqui. Vamos dar a voltinha. Como antigamente. Incrina na nave. Nessa posição aqui, ó. Beleza. É. Não vamos usar isso aqui. Deixa eu pegar uma visão que fica bom para vocês verem aqui. É NA-805-738. 805-738. Essa não. Espera só. Ver se ele está quieto aqui. Está seguro. Essa aqui, ó. Aqui tem de estar em fly plano. E aqui tem de estar em out. Exato. Fly plano e out. É esse mesmo. Está certinho. É. Funciona o seguinte. Vamos aqui em WP, que é A-point. Beleza. E straight point. Vamos mudar as coordenadas para UTM. E vamos digitar as coordenadas que ele falou que era NA. NA-805-738. 805-738. Esse mesmo. 7-3-8. E aqui mesmo você dá ENTER. Beleza. Aqui, ó. No asteresco. Asteresco não. Na interrogação. Vamos trocar o waypoint. Vamos dar um nome para o cara aqui. Vamos colocar. Vamos colocar Kikiki. É o que vocês mais colocam nas redes sociais. E aqui em cima, é como se você estivesse autorizando o nome. Ou salvando o nome. Aqui, ó. Beleza. Sacanagem, né? Aqui nos seus A-point de navegação, está selecionado um, né? Você vai aqui nos 3-point e vai selecionando até ele aparecer ali. No meu caso, é o Kikiki. Opa. O que deu de errado? Para trás. Opa. O que é que está de errado? Pera aí. Pera aí. O que é que eu fiz de burrice? O que é que eu fiz de errado? Ué? Pera aí. Pera aí. Ai, ai, ai. Pera aí, pessoal. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Fiz alguma coisa errada. Não, está tudo certo. Ai, ai, ai. Era para o cê, porque eu vou ter de editar o vídeo, filho. Tá, vamos tentar de novo. WP. Stray Point. Muda as coordenadas para UTM. As coordenadas é NA. 805. 738. 7, 3, 8. 805, 7, 3, 8. Aqui você dá Enter. Beleza, beleza, beleza. Vamos trocar aqui o Waypoint. Vamos dar o nome. Vamos colocar A, B e C. E vamos salvar aqui, ó. O C, vou ver. A, B e C. Não está aqui, não. Pera aí. Não está aqui, não. Pera aí. Deixa eu ver um negócio ali, pessoal. E aí, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Isso é porque está ensinando, hein? Eu falei que não lembrava faz tempo disso. Ainda bem que eu salvei minha pele. Ainda bem que eu salvei. Eu falei lá no começo. Eu não lembro. Eu não lembro como é que faz isso aqui. Faz anos, filho. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Missão e... E outra. Nossa Senhora. Fazer o quê, né? Ainda bem que eu errei para vocês verem. Eu avisei. Faz tempo que eu não faço isso, filho. Ai, ai, ai. Cadê ele, então? Olha lá. Cadê o Kiki? Não, Buzai, não. Vamos voltar. Mais. Certo. Esse é o zero. Esse é não sei quem. Esse é o dois. Esse é o três. Esse é o quatro. Esse é o Kiki, que é o cinco. E esse é o BC, que é o seis. Os dois estão aqui, pessoal. Desculpa aí. Mas é até bom a gente ter errado, como eu falei. Fazia anos que eu não fazia isso. Essa chave tem que estar nessa posição. Missão e outra. Fazer o quê, né? Se bem que eu acho que foi na hora que eu carreguei o plano de voo lá, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Foi isso mesmo. Na hora que eu saí da base. Certo, hein? Agora assim, deixa eu ligar o meu sensor do capacete aqui. Ah, é. Como é que eu faço agora que eu criei o waypoint? É só mandar o sensor pra lá, né? China hat. Ah, não acredito que eu vou ter de mostrar isso nessa... Nessa... Com essa idade, filho. É... Letra V, ele vai pra lá. E... Letra V, de novo, ele dá um zoom. Então, são dois movimentos que você vai fazer com esse mesmo botão. Só eu direcionar pra lá. Bora lá. Tá minhas seis horas. Só subir um pouquinho aqui. E o vídeo vai ficando longo, hein, pessoal? Ainda bem que eu errei, filho. Nossa, que vergonha, filho. Eu falei. Fazia tempo que não fazia isso. Agora você manda o sensor pra lá. Só dá um zoom aqui. Só ficar de frente lá pra ficar mais bonito no vídeo. Ou melhor, peraí. Ah lá, ó. Tá vendo aqui no root? Vou dar um V aqui, ó. China hat long. Ah lá, ó. O sensor foi pra lá. Ah lá. Tá em cima do cara. Espero eu, né? Agora vamos apontar pra lá. É esse mesmo? É esse mesmo. Deixa eu ir devagar aqui, que falta 19 milhas pra chegar lá. Enquanto isso, eu vou configurando um negócio aqui. Só ver se a extra está certa ali. Peraí. Só trocar o sensor aqui. Ih, não está não, filho. Peraí. Ah, já sei o que é. Lembra do alinhamento rápido que eu falei? Deve ser esse. Tá, vamos ver. Pra frente. Ih, pra frente, né? Opa, opa, opa. Peraí, eu tô vendo um negócio ali. O que é aquele ali? Outro zoom. Vamos reduzir. Cadê, filho? Ah. Isso é água, filho. Nossa senhora. Isso é água, filho. Peraí. Deixa eu voltar o sensor pra lá. Aqui é onde ele tá aqui no mouse, ó. Tem de descer. Lembra quando eu falei do alinhamento que não era preciso? Deve ser por causa disso aqui. Acredito eu. O nosso alvo ali. 12 milhas. Vai, filho. Fica em cima. Vai, filho. Fica em cima. Dá um TMS alto aí. Beleza. Bora lá. Agora sim. Agora sim. Só diminuir esse zoom aqui. Opa. Não era pra ter marcado com fumaça, não, filho. O que é que eu fiz? Esse vídeo virou uma bagunça, filho. Agora não tem graça, filho. Agora eu sei que o cara tá ali embaixo. Nossa Senhora. Eu não falei pra pedir pra marcar com fumaça, não. Gostei de fazer outro vídeo, pessoal. Não era pra ter marcado com fumaça, não. Deve ter apertado algum botão aqui quando eu tava com a cabeça abaixo. Bora lá, vamos descer. Fazer o quê, né? Contato. É mesmo? Era pra ter marcado com fumaça. O que é que eu tô vendo lá? Aquilo lá não é fumaça, não. Aquilo lá é um incêndio. Ah, um tanto de fumaça, filho. Cruz credo, filho. Eu nunca entendi esse trem de marcar com fumaça. Como é que o cara consegue marcar uma fumaça tão perto do alvo? Olha lá. Tampou a minha visão, filho. Vou meter chumbra ali no cruzamento. Lá vai. Um, dois, três. Ah, acertei alguma coisa. Ah, é, né, mancê? Não gostei desse vídeo. Não gostei. Primeiro. É o alinhamento. Só pode ser esse. Nossa senhora. É, mas ficar aquele tempão todo pra alinhar lá é cruel pra vocês, né? É, eu queria testar isso aqui, pessoal. Duas coisas que aconteceu. Primeiro, o alinhamento não ficou 100%. Olha lá. Segundo, não era pra eu ter marcado com fumaça. Vou ter de fazer outro vídeo. Olha lá, a alva é destruída. Pera aí, deixa eu dar um zoom lá. É, pelo menos acertei o alvo, né? Pelo menos o sensor foi lá pra perto, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou alinhar normal. Vou fazer outro vídeo, pessoal. Eu vou alinhar normal. Pera aí. Eu vou alinhar normal pra ver se o sensor cai em cima da cabeça daquele cara ali, ó. Eu acho que foi o alinhamento. Só vou saber no próximo vídeo, né, pessoal? Vocês têm de compartilhar o vídeo aí. Dá o joinha. Assinar o canal. Aí vocês recebem notificação. Esse mês agora, se não me engano, vai ser o mês de agosto. Acredito eu que eu vou postar esse vídeo. Vai ser todo dia vídeo do A10. Eu vou tentar colocar vídeo das coisas que ele mais usa. Canhá é uma delas. Só que o vídeo não era pra ter saído desse jeito que tá aqui, não. O JTC não era pra ter marcado com fumaça. E o sensor, quando era pra ter caído, ele era pra ter caído em cima da cabeça do cara. Mas faz parte do show. Acompanha o próximo vídeo. Esquece de compartilhar o vídeo, não, pessoal. Valeu. Fui. Acompanha o próximo vídeo.